Jogo Zequinha Vem o Joey A canhota soltou a bomba para o gol Gol Deu para o goleiro Matheus Dá um tapa de prima no meio Seu paque de cabeça Micuinho escapou da marcação Grande jogada Abriu na esquerda Pintou um Jorginho para o gol Gol Só jogando o Rodrigo Perdeu na dividida No pé de ferro Sobrou para o Micuinho na cara do gol Pisou a grande bola Para lá e para cá E que golaço Tá ali O Micuinho foi lá Depois deu aquela pisada Tinha que dar um tapa para o Rafão Olha aí chegando o Cascavel Para fora Lá vem ele Encarou Fez ali uma grande jogada E um golaço Gol Chegou na cara do goleiro Você viu o que ele fez Fabinho Ele deu aquela cavada De longe o chute Travado Pintou mais um O Hernandes Gol Tá vazio Gol Corre no fundo Das redes Ele trava o bate Juninho foi lá para cima E o lançamento Cumprido Vai pintar Micuinho Ih O Carlão bateu mal para o meio A bola sobrou A batida Salva o Matheus Matheus Olha só O Zéquia deu errado Bola lançada Chegou na cara do gol Cavadinha na trave Olha só Ele dispara 3x1 É vantagem do Cascavel Olha a bola esticada Pintou mais um De cobertura Naval de oi Autorizado bateu para o gol Gol Aí a bola invertida Sobrou com o Deivão Na frente Fez o giro Gol Todos É na leite Sim, sim.